Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Esther Cassinelli e essa é a aula número 10 das oficinas de circo, das oficinas culturais da Secretaria Municipal de Franco da Rocha. Hoje chegou a nossa aula tão esperada de acrobacia, mas como nós vamos realizar acrobacias? Eu estando aqui e vocês aí, sem que a Pro possa acompanhar cada movimento que vocês fazem, muitas vezes ajudar, então o que eu pensei da gente combinar em fazer? Vamos primeiro trabalhar o nosso corpo de uma forma geral, nós vamos aquecer nosso pescoço, nosso corpo, nossos ombros, todos os músculos que nós trabalhamos para fazer as nossas acrobacias, seja no chão ou seja fora do chão, que algumas meninas até disseram que tem vontade de subir no tecido ou no pano, o nome correto é tecido, tecido acrobático. Ou os movimentos de chão, mesmo que as meninas gostam de fazer, contorção, acrobacias de solo, ponte, parada de mão, para todas essas atividades que eu falei para vocês, nós precisamos estar com o nosso corpo preparado, alongado, aquecido, para que não aconteça nenhum tipo de lesão, de machucado em vocês. Nós faremos exercícios para movimentar o nosso corpo, nosso corpo inteiro, desde o nosso pescoço até a pontinha dos pés. São exercícios fáceis de vocês fazerem sozinhos, ou se a mamãe quiser acompanhar também pode. Nós vamos precisar de um cabo de vassoura, só para vocês se apoiarem, não há aula inteira, só um pedacinho da aula. De um local confortável, onde vocês possam se deitar ou sentar para fazer alguns exercícios. Se vocês quiserem apoiar algum colchonete no chão, ou algum cobertor, ou algum pano, só para vocês não estarem direto em contato com o chão. Colocar uma música bem alegre, bem divertida. E que vocês gravem ou tirem foto de uma atividade, de um exercício que vocês mais gostaram na aula de hoje. Que para mim é muito importante ver como vocês, primeiro, estão executando os exercícios, e segundo, do que vocês gostaram mais. É muito importante que vocês mantenham a respiração de vocês bem tranquila, na hora de executar os exercícios. Façam com bastante calma, olhem o vídeo, se tiver alguma dúvida, perguntem para mim lá no grupo, ou falem com a mamãe, a mamãe fala comigo, tá bom? Para vocês não se machucarem e se divertirem. Um grande beijo, fiquem bem! Chegou o dia da nossa atividade física preferida, que são as acrobacias. Para nós realizarmos aquelas acrobacias maravilhosas que a gente assiste no circo, precisa muito preparo físico. E o que vem a ser o nosso preparo físico? É nós prepararmos o nosso corpo para as atividades que eles vão realizar. Para isso, a gente precisa estar com o corpo aquecido e alongado. Então, eu vou passar uma série de exercícios para vocês hoje, para fazermos juntos, com bastante cuidado, bastante atenção e bastante diversão. Então, se vocês quiserem colocar uma música preferida de vocês, bem alegre, bem divertida para acompanhar, eu acho que fica legal. O que a gente vai precisar hoje? Nós vamos precisar de um cabo de vassoura. Pode ser um cabo de vassoura que tem em casa, não precisa quebrar nada da mamãe. Pede a mamãe ter algum cabo de vassoura aí que não está usando, só para a gente utilizar, a gente vai apoiar para fazer alguns exercícios, tá? Deixa ele de ladinho aí por enquanto. Então, vamos iniciar os nossos exercícios com o pescoço. Vamos aquecer o nosso pescoço. Então, fiquem de pé, com os joelhinhos relaxados. Coloca a mãozinha aqui na cintura e desenha um círculo com a sua cabeça. Mas como que eu faço isso, professora? Então, eu tento encostar primeiro a minha orelha lá no ombro. Agora, eu solto o pescoço lá na frente, como se eu estivesse olhando para baixo. Orelha esquerda, ombro esquerdo. E agora, olha lá em cima, lá para o teto. Então, eu desenhei uma bolinha com o meu pescoço. Isso, deixa o pescocinho bem relaxado. Desenha o círculo, primeiro para um lado e agora para o outro. Aí, voltou. Agora, vamos aquecer os nossos ombrenhos, que são tão importantes para as nossas acrobacias. Quando a gente quiser subir naquele tecido, tem que ter o braço forte para se sustentar. Para ter um braço forte, a gente precisa, primeiro, aquecer bastante as articulações, que são muito importantes para tudo que a gente faz no círculo. O que a gente faz no círculo. Então, vamos lá. Deixa os bracinhos bem relaxadinhos. Então, eu vou desenhar um círculo com o meu ombro. Eu desenho uma bolinha com o meu ombro. Essa bolinha, ela começa à frente e vai para trás. Vamos fazer isso umas 20 vezes. Só para sentir o ombro aquecido. Deixa ele... Deixa queimar o ombro. Agora, para frente. De trás para frente. Aí, relaxa o pescoço, relaxa os braços. Vamos correr um pouquinho no lugar. Para aquecer, levar a temperatura. Relaxa os bracinhos. Aí, respira. Solta. Mais uma vez. Respira bem fundo. E solta. A última vez, a gente vai respirar e espreguiçar. Espreguiça. Espreguiça. Isso. Então, eu vou espreguiçar. Primeiro, lá em cima. Eu espreguiço. Une a mãozinha lá em cima. Estica. E relaxa. Mais uma vez. Espreguiça. 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 Solta. Mais uma vez, espreguiça. A última vez, espreguiça e fica. Segura, segura, segura. Aí. Agora, lá na frente. Estica. O corpinho lá na frente. Estica. Agora, em cima de novo. De lado. Segura lá um pouquinho. Aperta bem a barriga. Aí. Do outro. Aí. Voltou. Solta os bracinhos. Solta o pescoço. Pode pegar o cabelo de vassoura emprestado da mamãe. Deixe ele aqui do ladinho. Põe uma mãozinha na cintura. A gente vai aquecer agora o nosso quadrinho. Tá? Então, eu vou flexionar minha perna. Dobrar minha perninha. E vou trazer o máximo mais alto que eu conseguir. Então, mantém a mãozinha aqui, ó. E tenta encostar o joelho na mão, ó. O joelhinho na mão. 10 vezes. Agora, do lado. Deixe a mãozinha aqui do lado. E vou tentar encostar meu joelho na mão aqui do lado, ó. 10 vezes. Agora, tudo com a outra perna. Mãozinha lá. Encosta. Joelho na mão. Joelho na mão. Joelho na mão. Joelho na mão. De lado. Joelho na mão. Agora, sem o cabo de vassoura. As duas mãozinhas aqui. Então, eu vou fazer isso, ó. Primeiro o direito. Depois o esquerdo. Rápido. Muito bem. Respira. Solta o corpinho lá embaixo, ó. Solta. Respira. Sentou. Que nem indizinho. Junta um pezinho com o outro. Segura os pés. E sobe e desce a perninha. Aí, parou. Estica as duas pernas à frente. E solta o corpinho lá na frente. Puxa os dedinhos. Flexiona uma perna. Encosta o pezinho no joelho. E desce. Vamos trocar de perna. Abriu as duas. Fica aqui um pouquinho. Deixa os dedinhos dos pés voltados para cima. A gente vai descer, mas cada um no seu limite. Tá? Sem forçar. Respira, ó. E desce. Cada um no seu limite. Agora, eu vou tentar alcançar o meu pé do lado direito. O meu pé do lado esquerdo. Continuem sentadinhos. Com as perninhas afastadas. Eu vou flexionar os meus pés. E esticar. Flexiona e estica. Flexiona e estica. Pezinho de palhaço. E pezinho de bailarina. O nosso último exercício. Vamos fazer deitadas. Puxa as pernas por baixo dos joelhos. E fica aqui um pouquinho. Agora, vai abrir os braços. Vira os dois joelhos para um lado. E o pescoço para o outro. Entra o meu pé de lado. Aí, volta. Vamos sentar aqui no gorrinha. Pega por baixo do joelho. Um. Dois. E sentou. Qual que é a tarefa de hoje? Queria que vocês filmassem um pedacinho do treino de vocês. Para eu ver como é que está essa flexibilidade. Esse corpinho aí durante a quarentena. Tá bom? As meninas que já fazem aula comigo. Façam bem direitinho. Com bastante cuidado. Sem querer forçar. Então, eu quero que vocês façam para mim um vídeo. Ou pode ser uma foto. De uma pose. De algum desses alongamentos que a gente fez hoje. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto